Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje aqui no canal eu vou estar trazendo uma receitinha simples e facinha de fazer. Nós vamos fazer um escondidinho de arroz. Pessoal, aqui nós vamos usar meia cebola roxa picadinha. Pessoal, aqui nós vamos usar uma xícara e meia de arroz conzido. Esse arroz eu preparei ele ontem, então para não jogar fora a gente vai fazer essa gostosura. Aqui eu tenho, pessoal, três salchis picadinha, tem um pouco de blocos picadinho e aqui eu tenho, pessoal, um pouco de batata, tá? Conzida. Depois eu vou deixar as batatas, tantos de batatas que eu usei na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? E aqui eu estou usando uma cenoura raladinha e um pimentão picadinho, tá bom? Vamos começar essa maravilha, meus amores. Pessoal, então aqui nós estamos refogando, tá bom? A nossa cebola, a gente vai adicionar agora nossa cenoura, nosso blocos, nosso pimentão e refogar tudo junto, tá, meus amores? Vocês refogam bem, tá bom? Gente, vai ficar uma delícia esse arroz. Ele é facinho de fazer e para a gente não jogar aquele restinho de arroz que sobrou, a gente vai aproveitar ele fazendo essa gostosura, né, pessoal? Porque não podemos jogar as coisas fora, né, meus amores? As coisas estão tão caras, né? Meus amores, então, eu adicionei tudo aqui, ó, cenourinha, blocos, tá bom? O pimentão, vamos refogar mais um pouquinho. Agora a gente vai acertar um pouquinho no sal, tá bom? Vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Pessoal, nós vamos colocar um pouquinho de azeite, tá bom? Só um pouquinho só. E a gente vai colocar o sal agora. Pessoal, aqui eu vou usar esse temperinho pronto, que ele já tem o salzinho, tá bom? Meia colherzinha só, tá, pessoal? Não coloquem muito sal, tá? Esse temperinho, ele já é bem salgadinho, então, vocês adiciona ele e não colocam mais sal, tá bom? Agora, se vocês não usarem, vocês colocam aí o sal a gosto, tá bom? Jeitinho que vocês gostem. Pessoal, vamos adicionar também, ó, um pouquinho só de pimenta, bem pouquinho, tá, meus amores? Ó, só pra dar um... um gostinho bem pouquinho, viu, pessoal? Bem pouquinho, senão fica ardidinho, tá bom? Só pra dar um temperinho a mais. Pessoal, aqui ó, adicionei a salsicha picadinha, tá bom? Aí vocês mexem tudo muito bem. Pessoal, adicionei também um pouquinho de cebolinha, tá bom? Picadinha. E aqui, meus amores, ó, já tá pronto, tá refogadinho, tá? Agora a gente vai colocar no arroz e a gente já vai fazer o nosso purê de batata, tá bom? Pessoal, então, as nossas batatas já cozinharam, né? Passei ela aqui pro prato, a gente vai amassar ela, tá? Pessoal, aqui eu estou usando três, como eu estava dizendo, aqui a gente vai usar treze batatas, tá bom? Essas daqui são médias, tá, pessoal? São pequenas. As que vocês, se vocês for usarem grandes, eu uso umas quatro, tá bom? Se forem grandes. Aqui são pequenininhas, por isso que eu coloquei esse tanto, tá bom? Meus amores, vamos amassar todas elas agora. Pessoal, pessoal, olha, pra gente fazer o nosso purê é bem... tudo muito simples, tá? A gente vai adicionar aqui uma caixinha de creme de leite e já vai tá prontinho, tá bom? É facinho de fazer, não tem segredinho, tá bom? E aqui as minhas batatas estão amassadinhas. Agora, meus amores, a gente vai adicionar aqui, ó, o nosso creme de leite. Tá uma caixinha inteira, tá bom, meus amores? Pessoal, então aqui eu já misturei o nosso creme de leite, tá bom? Ó como ficou, ó. Tá bem consistente, tá? Desse jeitinho que tem que ficar, tá bom, meus amores? Agora a gente vai fazer a nossa montagem, tá bom? Na nossa travessa. Pessoal, e aqui eu já misturei aquele arroz branco, tá? Naqueles refogadinhos que eu refoguei, no bloco, na salchicha, tá bom? Na cenourinha. Misturei tudinho aqui. Agora a gente vai fazer a nossa montagem pra levar pro forno, certinho, meus amores? Meus amores, eu vou usar essa travessa aqui, tá bom, ó? Essa daqui. A gente vai colocar o nosso arroz aqui agora, tá bom? Meus amores, aqui então adicionei o nosso arroz temperado. A gente agora vai colocar a nossa batata, tá? O nosso purê de batata por cima e depois a gente vai acrescentar um pouco de queijo, tá bom? Queijinho ralado, tá bom, meus amores? Então aqui eu vou usar umas fatias de queijo pra gente colocar aqui em cima desse purê, tá bom? Aí, meus amores, vocês colocam assim, ó, tá? Aí a gente vai levar, vai levar pro forno. O meu forno, meus amores, estão pré-aquecido, tá bom? Vocês deixam o forno de vocês pré-aquecendo, tá bom, meus amores? Eu vou fazer tudo bonitinho aqui, daqui a pouquinho nós voltamos, tá bom, meus amores? Olha, eu falei errado, tá? Não é queijo ralado, não. A gente vai usar fatias de queijo, tá bom? Aqui eu tô usando mussarela, tá bom, meus amores? Desculpam. Pessoal, então aqui eu já coloquei o queijinho, tá? Coloquei um pouquinho de azeitona ali e agora, gente, meus amores, vamos levar pro forno, tá? Pra derreter esse queijinho aqui, esse arroz vai ficar de dar água na boca. E é facinho de fazer, tá, meus amores? Faça na casinha de vocês, não joguem arroz fora, não. Reproveita eles, tá? Façam desse modinho que vocês vão amar, eu tenho certeza. Olha, meus amores, coloquei ele lá no forno, tá? Agora ele vai ficar aí um pouquinho, até o queijinho derreter, tá bom? Daqui a pouquinho tá pronto. Ele não é nada demorado, é rapidinho, faz. Hum, que delícia, meus amores! Espero que você esteja gostando da receitinha, tá bom, meus amores? É feita com todo, com muito carinho e toda dedicação, pra tudo pra vocês, tá bom, meus lindos? Pessoal, a nossa receitinha já ficou pronta, meus amores, olha que delícia que ficou essa receitinha. Agora, meus amores, eu vou cortar ela pra trazer de pertinho, pra vocês verem a gostosura que ficou esse arroz. Pessoal, olha só que delícia que ficou. Gente, olha o tanto de queijo. Hum, meus amores, façam na casinha de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Então, a receitinha do canal de hoje foi essa. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curte, compartilhem com os amigos, tá bom, meus amores? E até a próxima receitinha, meus amores. Ficam todos com Deus. Grande abraço pra todos. Hum, passa na casinha de vocês, hein, meus amores? Tenho certeza que vocês vão amar.